Primeiramente, eu gostaria de dizer que essa foi uma jornada e tanto destes longos 1 ano e 5 meses e que eu, por irresponsabilidade, já deveria ter terminado isso muito antes. Porém, devido a atrasos, etc, falta de motivação e às vezes até o próprio jogo ser burro pra cacete, e eu acabei enrolando um pouco, mas eu acho que já está na hora da gente encerrar isso com chave de ouro. Esse será o primeiro e o último vídeo atualização de Vamos Jogar Final Fantasy VIII, pra terminar de forma bem memorável. A atualização também será feita via fotos, quer dizer, imagens do jogo, como todas as outras foram, mas essa, como é a última luta final, contra a Mestre Final, merece um tratamento diferenciado, um tratamento especial. Assim por se dizer, poderemos dizer que vocês... Agradeço a todos, todos vocês que me acompanharam durante esse tempo todo, todos aqueles que só estão vendo este vídeo final e não tem ideia do que diabos eu estou falando, eu vou colocar um link no vídeo, e a todos que viram desde o começo até o fim, que pegaram a metade e começaram a ler, porque tem preguiça de ler desde o começo, mas estamos aqui pra isso. Esta luta final é nem um pouquinho complicada, só Limit Breaks até a Mestre Final, mas eu recomendo que vocês vejam até o final, pelo menos depois de eu continuar a falar, porque merece. Tem uma surpresinha e a destruição da Mestre Final é muito legalzinha, a explosão mais maneirinha que eu lembro dos outros jogos antigos, assim, dessa época. É isso aí, galera, muito obrigado a todos. Vocês teriam uns instantes de silêncio antes que a atração principal comece a tocar durante a luta final. É isso aí, galera, muito obrigado a todos que acompanharam o Vamos Jogar Final Fantasy VIII. É isso aí, tchau tchau. Ou não, né? Quem sabe tem continuação. Não. Quem sabe tem continuação. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL